O programa Caminhos da Escola leva os estudantes que moram distante, principalmente em áreas rurais, para as salas de aula. Essa reportagem mostra as ações que vêm sendo desenvolvidas para que crianças e adolescentes tenham a chance de estudar e mais, de ter uma educação de qualidade. O dia mal começou e já é hora de buscar a garotada. Formosa cidade de Goiás, com 100 mil habitantes, recebeu três ônibus como este do programa Caminho da Escola, do Ministério da Educação. Em média, 150 alunos utilizam o transporte, que é acessível a pessoas com deficiência e equipado com cintos de segurança. Motivo de tranquilidade para Roseli, que envia os três filhos para a escola diariamente. Ele é muito seguro, porque as crianças sempre ficam sentadas com cintos de segurança. Essa foi a última parada do ônibus. Todo mundo pronto, de cinto afivelado, o destino agora é a Escola Agrícola de Formosa, um trajeto de cerca de 12 quilômetros. No Brasil, quase 5 milhões de estudantes de escolas públicas da educação básica da área rural dependem do transporte escolar todos os dias. Aos poucos, a paisagem muda. A cidade vai ficando para trás. É hora de pegar a rodovia e a estrada de terra. É aí que entra a necessidade de um transporte adaptado. Suspensão reforçada e velocidade controlada de no máximo 70 quilômetros por hora são alguns dos itens de segurança desta frota, definidos de acordo com normas do Inmetro. É um veículo mais alto, entendeu? Não tem possibilidade de andar em qualquer terreno. Não atola, é um veículo muito bem adequado. Gostaria que tivesse em todas as cidades mesmo esse ônibus. Quase 40 mil ônibus do caminho da escola foram adquiridos de 2008 a 2014, sendo mais de 27 mil com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Além de oferecer mais segurança aos estudantes, os veículos ajudam a combater a evasão escolar. Muitas vezes o estudante chega a abandonar porque ele não consegue manter uma frequência à escola. Com a aquisição, essa renovação da frota, nós acreditamos que vai ser sentida uma grande diferença na educação brasileira, porque o nosso objetivo é garantir tanto o acesso como também a permanência. Estados e municípios podem participar do programa de três formas. Por convênio firmado com o FNDE, com recursos próprios pelo pregão eletrônico de registro de preços nacional ou por meio de financiamento do BNDES, que disponibiliza uma linha de crédito especial para a compra dos veículos escolares. Segundo a diretora, o programa Caminhos da Escola também oferece lanchas e até bicicletas para os alunos, de acordo com a necessidade. Existe uma área específica onde são estudadas essas necessidades e à medida também da nossa capacidade de recursos e do interesse dos municípios e estados, esses veículos vão sendo adquiridos. Legenda Adriana Zanotto